Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarô e hoje eu vim fazer mais uma tiragem de cartas para o futebol. Campeonato Paulista. É a quinta rodada do Campeonato Paulista, o jogo Santos e Guarani. O jogo será neste domingo, já 4 às 18 horas. E aí pessoal, quem vai vencer essa partida? Para quem vocês estão torcendo? Deixem aqui nos comentários qual vai ser o resultado de Santos e Guarani pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Vamos começar então com o Santos. Vamos ver aqui as energias para o time do Santos enfrentando o Guarani em casa. Vamos lá. O Santos vai vencer o Guarani. O Santos vai vencer o Guarani. Quinta rodada do Campeonato Paulista. Domingo, já 4 às 18 horas. O Santos vai vencer o Guarani. As energias para o time do Santos enfrentando o Guarani. O Santos vai vencer o Guarani. Quinta rodada do Campeonato Paulista. Vamos lá. O Santos vai vencer o Guarani. Aqui no Baralho Cigano para o time do Santos. Olha, a carta do Buquê de Flores. A carta da Criança. A carta da Estrela. A carta da Torre aqui. A carta da Chave. A carta do Cão. A carta da Correspondência. A carta da Âncora. E a carta do Destino da Escolha. Uma boa tiragem aqui para o time do Santos. Apesar da carta da Torre. Mas a carta da Chave traz uma centralização aqui. Abrindo os caminhos. A carta da Chave traz questão de equilíbrio e força para essa partida. A carta do Cão também acreditando, buscando resultado. Comunicação talvez possa ter uma dificuldade aqui. Primeiro momento. Mas diante de algumas escolhas podem ter uma melhora. A gente vai ter que confirmar no Tarot aqui. Vejo começando bem com a carta do Buquê de Flores. A carta da Criança. Também renovação. Tomar cuidado também com uma certa ingenuidade em alguns momentos. Mas tem muita renovação aqui também. A carta da Estrela é uma carta positiva que traz realizações. Então, começando bem. Tendo aqui uma certa dificuldade. Mas pode ser passageira. Vejo aqui, então, positivo no Baralho Cigano para o time do Santos. Vamos ver aqui no Tarot. Três cartas no Tarot. O Santos vai vencer o Guarani. É a quinta rodada do Campeonato Paulista. Domingo, dia 4, às 18 horas. O Santos vai vencer o Guarani. Vamos ver aqui no Tarot. Três cartas no Tarot para o Santos. A carta do Papa. A carta da Lua. E a carta dos namorados. Bom, no Tarot um pouco de dificuldade. Muitas dúvidas. Talvez as finalizações. Essas questões aqui que eu vejo, né, pessoal. No Baralho Cigano com a carta da Torre. E também com a questão da âncora que traz uma certa estagnação. Pode trazer essa dificuldade que é a carta do Papa, a carta da Lua e a carta dos namorados. Mas, no geral, vejo começando bem. Vejo uma instabilidade de uma forma positiva até para o time do Santos. A gente vai ver para o Guarani. Para definir aqui. Porque no Tarot tem algumas cartas difíceis aqui também. A gente vai ver para o Guarani, então. Vamos lá. Guarani. Bom, pessoal. Então, agora para o Guarani. O Guarani jogando contra o Santos pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Domingo, dia 4, às 18 horas. O Guarani vai vencer o Santos. O Guarani vai vencer o Santos. Campeonato Paulista, quinta rodada. O Guarani vai vencer o Santos. Vamos ver aqui as energias para o Guarani. O Guarani vai vencer o Santos. Quinta rodada do Campeonato Paulista. O Guarani vai vencer o Santos. O Guarani vai vencer o Santos. Campeonato Paulista. Domingo, dia 4, às 18 horas. Aqui para o Guarani. Aqui a carta do urso. A carta dos pássaros. A carta da casa. A carta do destino da escolha. A carta dos peixes. A carta da mulher. A carta do rato. A carta da torre. E a carta do homem. Bom, pessoal. Aqui no baralho cigano, dificuldades. Tem momentos até de instabilidade aqui, né? Momentos positivos para o time do Guarani. Mas finalização aqui eu vejo difícil. Com a carta do rato. A carta da torre. As escolhas talvez não tragam prosperidade para o time do Guarani. Tentando uma comunicação maior aqui na primeira linha. Com controle no jogo. Jogando fora de casa. Mas vejo uma finalização não tão positiva assim. Vamos ver aqui no tarô. Três cartas no tarô para o Guarani. O Guarani vai vencer o Santos. Três cartas no tarô para o Guarani. É a quinta rodada do campeonato paulista. Domingo, dia 4 às 18 horas. O Guarani vai vencer o Santos. Vamos ver aqui no tarô. A carta da torre. A carta da temperança. E a carta do papo. É, pessoal. Um pouco difícil aqui também. No tarô, né? Com a carta da torre. Traz essa queda. Esse afastamento. E a carta da temperança também. Muita cautela. E a questão da carta do papo também traz essa questão espiritual. Ou emocional. Que pode não estar equilibrada. Então, respondendo aqui a pergunta. Quem vai vencer Santos e Guarani vai ser o Santos. Que vai vencer essa partida, pessoal. Quinta rodada do campeonato paulista. Domingo, dia 4 às 18 horas. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like aqui. Que ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva no canal. Deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus